Essa é a Wanda Cerulea, é uma Wanda espécie, ela é o que mais chega ao tom azulado, ó, ela já tá murchando, antes que murcha, né, com esse calor agora, eu resolvi mostrar pra vocês, ela tá cultivada aqui desse jeito, eu mostrei aqui, quando eu plantei ela, ó, e é isso, ela deu uma haste relativamente pequena, a flor também deu pequena, deixa eu pendurar ela aqui, amassou aqui um pouco, ó, só pra vocês verem, Então essa é a Wanda Cerulea, é a Wanda que se aproxima ao azul, as raízes dela tá assim, ó, tá vendo? Tá adaptando super bem esse cachepô, e é isso, pessoal, até o próximo vídeo, tchau!